Como é que você tá aí? Tá quase dormindo? Opa! Vamos acordar, dá uma mexidinha aí. Gente, tem coisa boa no Shop Tour agora, a gente tá na EasyHelp Informática, eles estão arrebentando no preço. Preste atenção, é preço pra ninguém colocar defeitos. Se você quiser, pesquisa, deixa o EasyHelp por último. Ele tá me garantindo que ele fez uma pesquisa e tá com preço pra arrebentar, porque ele precisa e vai vender muito, tá? E eu já mostro pra você agora. É um pacotão completo, é o Celeron 366, com 32 MB de memória RAM. HD de 4.3, já tem kit multimídia, fax modem, ele é pronto pra internet? Pronto pra internet, acompanha mais 50 horas de acesso grátis pra internet pra você navegar na internet. Coisa maravilhosa, hein? E ainda? Procedador original da Intel, seno de autenticidade. Com quantos anos de garantia? Processador, 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. E a impressora, gente, é a Epson, estilo Color 440. Olha o trabalho que ela faz, que lindo, parece uma foto. Esse pacote completo com estabilizador de voltagem vai sair a quanto? R$ 1.899. E ó, eles usam aqui o Windows 98 original. Já tá nesse preço, viu? Você não vai gastar mais nada. É chegar em casa, colocar o computador e ficar feliz da vida. Tem a pronta entrega? Tem a pronta entrega. Se você não puder pagar a vista, tem um financiamento. Uma taxa pequenininha, 1 a mais 15, 163 reais e 80 centavos. Ai, fica fácil de pagar, vai pagar devagarinho. Não pra perder, tá? Tá bom mesmo o preço. Agora aqui, olha, vamos mostrar. Esse é o Baby. Dentro dessa sacola tem um Baby. Mostra pra gente, Romar. Você vai sair da Easy Help com o computador e com o Baby. Esse Baby, R$ 399,00 em 3 vezes sem juros. E agora tem um bônus muito bom. Diga que você vai consultar. Com certeza você vai gostar e vai fazer um excelente negócio. Passos de segunda a sexta, das 8 às 8, Sabarão, das 9 às 6, domingo, das 10 às 6, na Conselheiro Carrão, 3190. Telefone? Telefone 218-2297. E Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1448. Telefone? 5-6-3-1-8-8-4-0, Easy Help com informática, tudo em computador. E agora, o Baby pra vocês. Não perca, eles estão arrebentando. Vem.